Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É bacana de início, mas eu não quero. Obrigado. Cadê os mamilos, Bob? Já mostrei. Agora é com 300. Abaixa o som do game, Bob. Abaixa, cara. Você que manda! E aí, Bob? Tranquilinho? Tranquilo, velho. E você? Tudo bem? Bob, me dá um beijo por A. Não fode! Onde baixa o cronômetro pro Rise aqui? Eu vou lançar no Facebook aí depois. Eu sempre falei se esquece, né? Item especial, mas eu não quero. Curse of the Lost, Deus o Livre. Se bem que aqui tava na cara já a parada, né? Que burro! Como reseta, segura a R. Caracas, mano! Bom, você sabe que o Northern Alien já tá com o Rebirth. Tô sabendo, cara. Foda, né, velho? Manda um salve! E aí, meu querido Flex? Tudo bom, velho? Um salve pra você. Polifemos, vai! D20. Estranho colocar em CL, você acha? Nem acha. Normal, velho. Oh, meu Deus do céu! Re-rola a parada e vem de novo a mesma porra. Não fode, nego. Não fode. Bob, como saber se o item é especial ou não? Você vai lá no Isaac Wiki e dá uma olhada. Mais ou menos assim. Yes! É isso aqui que eu tô procurando, velho. É isso aqui que eu tô querendo. Loucura, mano. Que loucura. Não fode, mano. Não fode. Não fode. Não fode. Não fode. É isso aqui que eu tô falando, velho. É disso aqui que eu tô falando, velho. É disso aqui que eu tô falando. Começar com um Polifurkin Femos. Agora eu só preciso da Brimstone. Eu preciso de mais nada. Brimstone é igual garantia de GG, velho. Ai ai tio, não me bate assim Sorte que eu tô em basement ainda Então eu posso levar esses danos Dead key Que beleza Willis Bob, me manda um salve seu lindo Um salve meu querido, tudo bom velho Bob, vai jogar mais jogos de terror? Sim, vou jogar mais jogos de terror Bob, dá uma dica pra enfrentar os cavaleiros Dica pra enfrentar os cavaleiros Fique sempre na horizontal Fique sempre na vertical e não na horizontal Essa é a dica Fica em cima ou embaixo do cara Nunca na frente ou atrás Poli knife ou polibrim? Polibrim, vai, quero polibrim É só eu não levar dano É só eu não levar dano Shot speed up, que lixo Que lixo Bob, você acha que o Hisoka ganharia dos guardas reais? Ou até lutaria com o Miro, hein? Mano, aí que tá velho É o que eu falo que é o maior erro do anime É que infelizmente Infelizmente você não tem um patamar de comparação de poder Sabe? Você sabe que a trupe fantasma é extremamente forte Só porque você não sabe o quão extremamente forte ela é É ridículo, velho Bob, joga SCP-0087 Ah, posso jogar, cara Já levei o primeiro dano Que beleza Duas moedas, vai tio Duas moedas Não Nossa, não sei como que eu não levei esse dano Ei, Bob, cheguei agora Perdi muito Torcendo pra você pegar o Technology 2 Seria um bom item, aliás, hein, cara Seria bom pra caramba, na real Ô, moleque Três centavos você não me deu nada Conhece o game Dark Souls? Conheço Se sim, o que achou? Recomendo Se não, eu recomendo muito Pois é, cara Jogão, né? Jogão Sério que esse cara resistiu a um tiro de Brimstone? Caracas, brother Bob, crack ou crack? Não, pera O que? O que? Vou pegar isso aqui pra garantir Olha lá, ainda bem que eu garantir Vai, tio Just die, motherfucker Olha lá, o que é que eu tenho que fazer, velho Curved horn? Interessantíssimo Interessantíssimo Vou reiniciar aqui porque tá um lag maldito Já volto Vai lá, cara Um abraço Dois centavos Chegado Vamos nessa Carta Sério Ninguém é forte em Hunter x Hunter É, no Dragon Ball que os caras são fortes Bob, me dá desconto Putz, cara Se eu tivesse desconto Eu te daria Ou não O net aqui tá péssima hoje Todo dia aqui na sua internet tá horrível Ok Beleza Relaxa, coloquei no low aqui Loucura, mano Vai, tio Morre? Que isso Que absurdo Ok Easy Já leu o mangá da semana de Hunter? Não Ainda não Bob, você me indica o anime Hunter x Hunter? Ah Cara, se não tiver nada Nada pra fazer Eu indico Mas só se você não tiver nada pra fazer Se você tiver bolo pra fazer Eu indico que você vai Sei lá Fazer bolo Tá Dois tiros pra matar o cara Ah, vá Ah, boa, velho Bob, vai ler o mangá de Fairy Tail? Vou começar a ler agora, velho E você? Relaxa, coloquei no mobile aqui Manda um salve Eu liberei o Cersei lá pro pessoal, tá, galera? Quem quiser assistir no Cersei Tá liberado pra todo mundo Só dá um F5, aliás Ok, chave Book of Belial Sério que eu não encostei da última vez que eu passei aqui, velho Da hora Bem da hora Qual que é a melhor? Hunter, Hunter ou Naruto? Puta, o Naruto é ruim pra cacete Hunter é bem melhor Qual é a do Cersei? É maior do que a High? É bem maior, cara O Cersei Ele até libera os 60 quadros por segundo Que algumas transmissões dão Fica bem bonito, aliás Fica bem bonito Golden Key Nice Raul? Raul colou na banca? Opa Raul colou na banca E aí, Raul Beleza, velho Por que que eu usei isso aqui, velho? Na boa Cara, que vacilo Eu tava jurando que era o O que... Puta, que nojo Eu tava achando que era o que me daria o O ca... O My Little Unicorn Tá ligado qual carta que é? Pois é, eu esqueci o nome Mas é essa mesmo Porcaria de run Porcaria de run Preciso de um milagre agora, brother Não é esse o milagre que eu estava esperando Ai Leva dano Exatamente Willismar, parabéns Tá jogando muito hoje Tá jogando... Tá jogando legal Vamos lá, tiozão Só morre Catacumbas Eu botei o pacto ali Se eu não me engano Vamos ver Uh, vai morrer Qual o seu sentimento de quando o Gon se supera no Hunter? De raiva, brother Eu sinto raiva quando isso acontece O problema do Hunter... Cara, outro grande defeito do Hunter É que simplesmente eles tiram o poder do cu E usa Tá? Não tem treinamento, não tem nada Os caras só... Força, solta um pão e usa o poder Mano, é ridículo isso, velho É na boa Ah não, tá fraco? Calma aí, nós vamos te dar um poder super especial Tá de brincation? Tá de brincation with me, cara? Só pode tá de brincation Tá de brinc... Morre rolar Morre rolar Tô com o shot speed up Não vinga Morre, filho da lopra Segunda parte do Gups É nóis Vou pegar o speed up aqui E vou em busca da minha outra sala dourada, cara Posso morrer? Posso, mas... Na boa, rola isso em quase todos os animes Ah, cara, não é, velho Igual no Hunter, não é Na boa, velho O Hunter, ele apela com isso É apelão Chega a ser apelão, assim O que que acontece? É meio embaçado, cara Eu acho bem paia isso Essa run vai pro YouTube? Vai, cara E essa jank dama da vida aí? Tá bem isso, né? Eles pagam por isso? Como assim, cara? O G1 não tá nem conseguindo utilizar o NEM? Quem que queria a technology, hã? Quem queria a technology? Era essa delícia aqui que você queria, cara? Era essa delícia que você queria? Vou rerolar os meus itens Vou rerolar o item da sala dourada Bob, já assisti o Bleach já, cara A luta que eu mais quero ver é a do Hisoka com o líder das aranhas Cara, a luta que eu mais quero ver é a do Hisoka com o Gon Pra ele poder matar esse viadinho Não gosto do Gol I love Kirua Ah, eu gosto do Kirua Prefiro, prefiro Speed up, tá? É, o negócio é que agora eu vou descer pra um andar bem complicado, né? Se eu não pegar uma vida Fudeu Ali tinha um Book of Shadows Se tiver um Book of Shadows Eu vou pegar, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui Eu que pedi technology Ah, pode crer Aqui é Srip Aqui é Srip Limbo, né? Verdade Tá muito caladinho Ele não é assim, normalmente Eu vou ter que checar minha loja também, velho Vamos nessa Hum, por que que eu vou checar a loja? Porque lá pode, pode ter É, ter o Guido, que merda Queria o Compass Mas o Compass, obviamente E também o coração azul, se tivesse, velho Kirua maior que tudo Exatamente, Kirua é um personagem da hora, né, velho? Como só tem personagem bicha no game No No anime Eles colocaram bem da hora lá no meio Bob, manda um abraço Um abraço, meu querido Uou Bob, ontem tava no pramp do nada Travei, não sei como era Como meus nervos das costas tivessem puxado, sabe? Médico deu uma injeção Mas hoje ainda estou com dor muscular, sabe? Que? Nicolau Que bizarro, cara Apareceu um pensamento É Bem estranho Mano, a galera Vou ser bem sincera aqui com todo mundo Fisioterapeuta enxerga com a mão Se eu não colocar a mão, fico doido, velho Fico agoniado, assim De querer entender o que é a parada E simplesmente não conseguir É o mal da fisioterapia, velho Cara, Rei Formigas OP Outro personagem completamente bizonho, né, velho? Ele serviu de base, basicamente Pra mostrar que tem um continente perdido E que... Opa Cuidado Cuidado, menino Sloth Machine Isso que é a porta, bom, né? Droga Que droga Então ele foi basicamente introduzido Pra mostrar que ali tinha Coisas mais fortes ainda Delícia de laser, cara Um coração de vida Meu Deus Tá bom Bob, liberei uma... Matei o Satan pela primeira vez E liberei a Monsknife Parabéns, cara Bob, qual que é o melhor? Peitos ou bunda? Ah, cara Sei lá Depende do dia Da hora Perfeito Perfeito, cara Eu quero esse laser pra mim Game with Pedro Colou na banca Ai Vou te dar Ok Ô, louco Jão Olha só Que delícia Era essa delícia Que vocês queriam? Hum? Era essa delícia? Caracas, mano Caracas, velho Mano Foda Foda Que foda Bom, o que você achou Da saída do machínima? Eu acho que todo mundo Que pode sair do machínima Deve sair do machínima Só isso que eu acho Caráter é meu caralho Peitinho maior que tudo Que merda de arsino Como assim Se eu ensinava A rua IBR É bem isso, cara Ai, caralho Desculpa Eu sei que eu fiz mal Por isso Eu sei que não foi uma coisa Muito legal de você fazer Mas foi legal, cara Eu tinha que fazer Mano, eu deveria ter Rerrolado o meu item Ali da loja já, velho Ah, que gato bonitinho Pedro Onde que você arrumou? Sai da minha vida Escada do capeta Mano, que porra é essa? Essa escada não para de aparecer Caraca, já apareceu Em umas três lojas Essa merda Loucura, velho Cacete Ô tio, não faz isso Ok Ah, serve Serve pro próximo pacto Beleza Uh Quase chorei, velho Na boa Eu não vou fazer um backtrack Pra olhar a loja Na boa, velho Não sei se vinga, não Às vezes Foda que eu vou perder O Curved Horn agora, velho Vai, moscas Me ajudem Vocês estão muito paradas Roda da fortuna Shit Cara, eu não consigo bugar o lance Se liga Não, não deu Fail A loja está aqui Agora sim compensa Rerolar, né Mapa Serve Mapa serve E olha lá, velho Isso é um coração Na boa Não fode A impressão Meu As músicas estão verdes A impressão sua, cara Estranho isso HP Up Adeus Curved Horn Adeus, meu querido Pega a porra da pílula, Bob Você tem a porra do Lukefoot Cara Olha, eu fico lendo Olha, olha o que você fez eu fazer Eu fui pro lado errado Verdade, né Eu tenho o Lukefoot Loucura Ah, cara É o costume, velho Eu Eu sempre arrisquei muito Nas pílulas E agora eu já não arrisco tanto Porque eu ando me ferrando tanto, velho Em relação a pílula Eu sinceramente Estou desistindo já Headpatch Bacana Cara Demorou sair um item decente, velho Run está falida Beleza Ok Isso Útero Agora Eita porra Eita porra Eu tenho uma estrela Você tem mais do que uma estrela, Pedro Todo mundo que se inscreve no meu canal Ganha uma música muito Muito bonita Pedro Te conheci um tempo atrás Pedro Seu canal É divertido Pedro Cara Obrigado, Pedro O que que é isso, velho Fico quase que emocionado Quase que emocionado é excelente, né Fico Muito feliz, Pedro Quando alguém se inscreve no meu canal E é uma parada muito bonita, velho Porque isso aí incentiva as pessoas a simplesmente As pessoas me incentivam a simplesmente continuar Pedro Pedro Você é um cara da hora Pedro é um cara bem legal, velho Que que é isso, galera Na Mano, na boa, velho Eu fiquei Fiquei muito contente Obrigado, Pedro Obrigado de verdade, velho Muito obrigado, cara É nóis Valeu Valeu mesmo, velho Paz Levei dano Culpa do Pedro Cavalo É nóis que voa, bruxão Ah, cara Que loucura, velho Bob muito pagodeiro Que loucura Nem sou Pra cá Que loucura, velho Vai, Mouscas Pega Pega O Pedro se ferrando ali com o lance Ai, cara Que zica E os birdfoot Mano Para de me acertar Cara chato Oh, meu Deus Caracas, mano Beleza Beleza Zoeira 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 Rue, BR Janai Maiúsculo É nóis que voa, velho Pra cá Ok Ok Câncer Cara Cara Eu nunca usei o bug Eu vou tentar utilizar agora Excelente É isso aqui, será? É isso que eu tenho que fazer, mano? Tá funcionando, né? Eu acho Loucura Vai, tio Entra no meio Da mira É, funcionou Funcionou muito bem, aliás Vai, tia Morre Sou lixo Morre Boa Para, Pedro De fuder com Ai, caralho Pedro fica me fazendo rir Um do lasco Tio, morre Caracas, mano Bomba Legal Me tostei No cocôzinho Do satanás Muito legal Chave Mas nem quero Health up De que que vai me ajudar? Pironga nenhuma Caracas Matei o cara com laser Que absurdo, mano Skeplar E não é aqui o meu boss Meu Deus do céu Me fudi, velho Caracas Caracas, mano O Bob nem fala Quando eu tô concentrado Eu fico Igual um imbecil Esse eu sei fazer Tenso, velho Ah, vou olhar aqui Pra esse lado Apesar de eu achar Que não é Um coração Oh, crap Vamos lá Coração, coração Isso Isso, menino bom Vamos nessa O cara me tirou da mira Mano, o cara me tirou da mira Me acerta Isso Isso, seu boss Caracas, mano Aí eu dou valor Droga, errei O Pedro acertou O esquema Ele fica viajando Oh, meu Deus Caralho, mano Achei que eu ia perder, velho Ele te mata Se você morrer, João Que louco Perfeito Caracas Que run longa, mano Fala sério, velho Ele te mata Se você morrer Ai, cara Passei medo nessa, hein, velho Passei medo nessa Pedro Já te agradeci, cara Obrigado, velho Da hora Muito da hora, velho É nóis Putz, mano Foi foda Bom, o que você Eu já respondi, cara Eu acho que todo mundo Que tem oportunidade De sair do Machinima Tem que